Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com No ar henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus em tal nível criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus anos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória rechono sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, tomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não aterra a minha realidade. Pensais que é fácil, obendendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, lhe não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói, expusido pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão me viu o homem. Em verdade, em verdade vos digo, Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, E venda de falsos sacramentos, Adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, Meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, Quando eu agonizava na cruz, Quando cuspiam no meu rosto, Quando me humilhavam, Quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou a preço do sangue, Guardai-o em vossas cabeças, E serem fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, E veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, Vós que me escutais, Porque eu sou vos falo, Que eu escuto o meu Pai, E nem que a paz seja com todas. Vamos então à primeira pergunta, Que é da Linda, de Brasília. Inri, bom dia. O que o senhor acha sobre a rede de espionagens dos Estados Unidos, Na área de comunicação em geral? Olha, eu acho uma coisa muito natural, Que sempre aconteceu, Dentro dos limites da tecnologia, Só que agora, A tecnologia extrapolou, E deu a saber ao povo, A humanidade, Como é que funciona, O sistema de espionagem internacional. Isso sempre existiu, Há décadas que eu sei visto, E desde que existe a tecnologia, Desde que existe telefone, Desde que existe um esquema de comunicação, Sempre foi adotado pelo sistema de espionagem dos países interessados. Controla também a União Soviética, A atual Rússia também. Tudo está dentro do cardápio. Só que agora veio a luz. Essa é a diferença. Como tem muitas perguntas, Tenho que continuar respondendo. Fique à vontade. Bem que ele já falou na ficção, Quem fala em arrebatamento, É o Paulo. O primeiro falso profeta, Confesso. Confessante. Ele confessou. Primeiro vou dar o currículo dele, Para depois responder a pergunta. Em que pé eu tenho que me esforçar para ser breve. Paulo confessou em 1 Coríntios 15, versículo 9, E, efetivamente, não sou digno de ser chamado apóstolo, Porque persegui a igreja de Deus. Primeiro, a confissão dele, Como falso profeta. Segunda, 1 Galatas, 1 Galatas, versículo 7, Ele diz assim, Mesmo que viesse um anjo do céu, Após apresentar um outro evangelho do que o de Cristo, Seja anátimo. Ou seja, ele está confessando o único evangelho que valia no que eu deixei. Por outro, Para fechar o currículo dele, Para mostrar justamente quem ele é, Em Romanos 3, versículo 7, Ele diz, Se com as minhas mentiras, Eu glorifico a Deus? Porque me aborreceria? Uma coisa assim. Quem quiser vai lá ler em Romanos 3, versículo 7. Então, a partir do momento que uma pessoa confessa que é mentirosa, Quem quiser seguir o mentiroso, Faça bom proveito. Eu sempre digo que ele foi o primeiro que foi o utilíssimo, Porque ele que semeou o joio. Ele que alimentou o joio. Para que quando ele chegasse a seguir na terra, Seria mais fácil ser mais fácil De identificar os filhos de Deus Que permaneceram fiéis ao meu evangelho. É o que eu deixei. Quando eu ensinei a orar no quarto, A porta fechada, Mateus 6, versículo 6, Não não tem ninguém à igreja. Domingo de noite vai ser colocado na internet Um pequenino vídeo Onde explica bem o que eu penso E até comparar-me com um grande louco. Mas deixa isso para lá. Isso foi para domingo de noite, segundo me disseram. Então, agora vamos para o arrebatamento. Para completar. Que ele falou que ia ser arrebatado. Imagine só, meus filhos, Segundo esses ensinamentos espúrios, A terra vai se abrir, Como já fixosamente se abriu por ocasião da minha crucificação, E os mortos saíram novamente do túmulo. Procure imaginar essas sepulturas, Onde hoje em dia construíram prédios em cima. Como é que o morto vai sair do túmulo? Fisicamente, biologicamente. Seria contrariado completamente a lei natural, A biologia, enfim, Até a arqueologia. Porque os arqueólogos até hoje vão lá e encontram Ossos de pessoas que feneceram milhões de armas. Bom, então eu só queria concluir Que esse chamado arrebatamento Serve, sim, para arrebatar os incautos, Transformando-se em evangelhos. Nada mais a declarar a partir de então Sobre esse assunto. Agora, quem quiser seguir o Paulo, Aliás, faz um favor. Para mim é um grande favor Que sigam o Paulo e os sucessores dele. Que me fazem o favor De eu não ter o trabalho De fazer a seleção. A seleção já acontece naturalmente daí. Aí os que são evangélicos, Quando me vêm, viram o rosto, Ficam, não pode ser, etc. Espírito de Deus olha e me dá. Ah, ele voltou, ele prometeu e cumpriu. E a diferença entre os evangelhos E os filhos de Deus Que aprenderam comigo há dois mil anos A orar no quarto, a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Outro dia eu volto falar sobre isso Porque, óbvio, vai surgir novas situações Que tem a minha paz. Micael, Ângelo de Lisboa. Ingrid, após a encatombe nuclear Desaparecerão muitas espécies de animais? E se passará depois a ser crime Matar animais Que não seja por motivo De dar como alimento Para animais domésticos? Por exemplo, cachorros? Ou que não seja para controle Da própria espécie Para evitar pragas, etc. A pergunta é mais comprida. Eu quero salientar simplesmente Que agora mesmo é crime Perante a lei divina matar animais. Desde que eu mesmo me entreguei Em holocausto há dois mil anos Para resgatar, aplicar na humanidade Agora mesmo é crime Mas quem, quem, por acaso Está se preocupando em cometer crime? Estão comendo carne humana Como estava previsto também Quer dizer, hoje em dia Os valores são invertidos Então, antes, agora e depois Será crime? Ainda tem um versículo bíblico Lá em Isaías 66, versículo 3 Se não me engano Que diz assim Aquele que imola um boi É como quem mata um homem Logo, aquele que come a carne do boi Não dá diferença entre a carne do boi O homem do boi Não é muito problema Mas não estou culpando ninguém Tenho amizade com pessoas Que comem carne Sem ser pejorativo Digo que são necrófagos Porque comem cadáver de vaca Mas sem ofender ninguém Porque eu comi também Enquanto, antes do jejum Eu até viajava uns 100 grãos Para comer um cabrinho Então eu ignorava Foi em 76 Três anos antes do jejum Que eu tive essa consciência De não comer mais cadáver Lá no Rio de Janeiro No restaurante La Fiorentina Em 76 Em setembro de 76 Que eu deixei de comer cadáver de galinha De coelho De qualquer coisa Nem caldo de lagarto Não comi mais Bom, meus filhos É, que uma vez comiam Os militares me ofereciam Uma vez não comiam Então, voltando agora Esse negócio Essa pergunta Eu queria só lembrar uma coisa Antes que você me pergunte Porque sinto A pergunta que foi no ar Semana passada Sobre Antes que me venha Já respondo também Sobre o assassinato Do Maníaco do barco Então, durante a semana Tentei compreender Não está em volta essa pergunta? Sim, do meu Pois eu vou logo Eu quero ficar logo livre Dessa controvérsia Então, eu fui pesquisar Analisar E daí O que eu vi aí Foi assim Que uma ocasião Saiu um jornal de São Paulo Que ele foi Numa rebelião Foi morto No local chamado Belém Onde tem um presídio No local chamado Belém Então, aí onde eu falei De Belém Na última reunião E que Mas depois Depois Inusitadamente Tem um jornal Que diz que não Que ele se escapou Que não morreu E agora virou Evangelho Ou seja O fariseiro não importa Está dizendo Que o obsoleto O salvou É Segundo eu li Diz que o obsoleto O salvou O obsoleto O Jesus Que eles apregou Que eles usam Meu nome é antigo Que é obsoleto Então, eu O que eu vi É isso que eu vi Quem quiser entender Me entenda Quem quiser pesquisar Porque eu achei estranho Porque a imprensa Geralmente Geralmente A grande mídia Não entendi Como é que Uma hora Diz que ele morreu E outra hora Diz que ele Salvou É ou não é Que está sendo anemias Pesquisei A semana Não é pesquisar Então, eu não Entro mais Numa Dessa questão Se estiver vivo Estará pulgado E quando O obsoleto Sábado Não Chega nas hostes Celestiais E se Esse plano De salvação Tenho Dito Que tenha A minha paz Oi Meu nome é Erin E moro Em Feonics Estados Unidos Posso ouvir Música Do Steven Steiner Eu só quero saber Se ele é um bom Cantor Ora, meu filho Eu não posso opinar Porque eu não assisti Ele Não escutei Ele Então, eu não posso opinar De boa vontade Se eu tivesse escutado Ele E gostar Eu diria Oh, meu filho Como Outra hora Escutei músicas Incluindo Terror Por exemplo Tem aquela música Imaginei Que é uma música Muito linda Não importa Que o autor Depois foi Sacrificado Então, que as músicas Que são bonitas Que eu escutei Que agradou Minhas orelhas Eu posso opinar E não posso opinar Sobre músicas Que eu não escutei Espero compreensão Contar quanto a compreensão Meu filho A filha A filha Ah, minhas escusas Ele não falou O nome Erin Erin Porque dá a impressão Erin dá a impressão Até que parece que é homem Então, tudo bem Erin Minha filhinha Querida Pronta Minhas escusas Por não ter Identificado Tenham todos A minha paz Erin Dalton de São Paulo Inri Bom dia Tenho visto Que mais de 70% Das perguntas Que fazem para o Senhor É relacionado A Bíblia Acredito que Tentando fazer o Senhor Se contradizer Por que o Senhor Não faz uma série No canal do Youtube Lendo a Bíblia E interpretando Segundo a iluminação Do seu pai Capítulo por capítulo Assim todos Teriam a interpretação Correta Da Bíblia Não acha Eu acho Essa sugestão Magnífica Vou analisar Vou tentar Administrar o meu tempo Logicamente Mas se você quiser Começar Tu mesmo De vez em quando Selecionar Uma pergunta Mediável Eu vou respondendo Desde já Mas vou pedir Minha assessoria Que está vendo Que escutou Que falou A sugestão Está muito boa E eu venho a calhar Mas coincidentemente Há posamento Coincidente Eu tenho Respondido As perguntas Que me fazem Como ele acabou De dizer Agora De qualquer maneira Toda contribuição É bem vinda Quando ele fala Que ele percebeu Que a tendência Eles queriam Fazer entrar Em contradição Isso é impossível Porque as leis divinas Não tem Nas leis divinas Não tem brecha Para contradição E eu estou aqui Interpretando A Bíblia Quando me perguntam Na ótica Da divina lei Então não tem como Pode aparentar Contradição Pode Eu vou citar um exemplo A pena que tem Muitas perguntas Só isso aí Citar um exemplo Quando pode aparentar Contradição Quando eu digo Que eu vim do pai Que eu sou Emisar do pai Emisar da paz Aí quer ver Onde é que pode Aparentar contradição Que na Bíblia Está escrito Em Mateus 10 Versículo 34 A 40 Está escrito assim Eis que eu não vim Trazer paz à terra Ó Me trazer espada Vim separar O pai da mãe O filho da mãe A glória da sogra E os inimigos Dos que creem em mim Serão seus próprios Domésticos Parentes Parece uma contradição Se eu sou emisar da paz E lá eu disse Que não vim trazer paz Agora eu explico Essa aparente Aparente contradição E daí cada um Pode fazer Seu próprio juiz Quando eu disse Que eu não vim trazer paz Até a 2000 anos Que eu vim E não vim Não viria E vim separar Mãe e filha Essa coisa toda Estava querendo Me referir É claro que não deu tempo O povo Toda aquela Pressão Que aquele Que estivesse Amando as trevas Não importando A origem biológica Ia ser separado Daqueles que amam a luz E acontece isso até hoje Quando alguém Numa família Vê quem eu sou Isso aí Vocês podem se perguntar Nas nossas casas E ousa falar Publicamente Que sabe Quem eu sou Os demônios Se manifestam Os rostos Se transfiguram Satanicamente E as vozes Das trevas Se manifestam Então é isso Que eu quis dizer Do Irlande Não é contradição Que eu não vi Porque a minha Presença Aqui na Terra Gera Tumulto É porque Os que estão Com a vidinha Arumadinha Tudo planejadinho Dentro das mentirinhas Sociais Ou antissociais Quando deparam Comigo Que vem aqui Porque eu sou Obrigado A falar a verdade Daí Dá essa zebra Então aí Parece que É quando Eu sou Mas como tem Muitas perguntas Eu nem vou Falar da Aquela Bendita filha Que foi Assassinada Na Grécia Antiga Como é o mesmo Nome dela Epátia 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 Estou tentando Gravar o nome Dessa perdida Que ela merece Porque ela Diz que Ela era Casada Com a verdade Ela merece Todas as Referências Possíveis Para uma mulher Que quiser Hoje em dia Refletir Bastante Até sobre Aquilo que Eu falei Ai das grávidas Ai das que Amamentaram Naqueles dias Ela se antecipou No tempo Trezentos Anos depois Ela levou Em volta Minhas palavras Tenho A minha Paz Felipe De Barbacena Minas Gerais Gostaria de saber Qual a minha missão Na terra Como faço Para saber Bem Como a fila anda Muito rápido E tem que andar Eu sugiro que Venha me visitar Pessoalmente E olhar Nos teus olhos Que são a janela Do espírito Posso então Te dar uma resposta Como esta Porque não é assim Eu não vou Dizer agora Para ti Que a tua missão É carregar pedra Ou Ou é Ser filósofo Não Mas tu vier aqui Pessoalmente Me visitar Como muitos Vem de Tanto do Brasil Como dos outros países Uma agenda De marco Dia que eu posso Falar contigo Ai eu posso Ver Da parte De meu pai Qual é A tua missão Porque essa pergunta Não é uma pergunta comum Ele fez A longa distância Marcelo França De Araguama Rio de Janeiro Bom dia Senhor Ingrid Uma curiosidade pessoal Espero não ofendê-lo O senhor fala Muitos idiomas Mas nem todos Como o senhor Mesmo já disse Dou graças a Deus Que o senhor Reencarnou no Brasil E está nos mostrando A verdade Mas como ficam As pessoas Que não entendem O português Os outros povos Não terão o direito De conhecer a verdade Por enquanto Eles Buscam um idioma Universal Considerado um idioma Universal Que a minha página Na internet Tem mais de 300 Perguntas Traduzidas Em inglês E depois Também Em espanhol E ainda Algumas estão Sendo traduzidas Então por enquanto É assim Por enquanto O povo De qualquer país Do mundo Que me vê Me ouvem Porque eu disse Que pela minha voz O meu rebanho Me reconhecerá E eu tenho Recebido Correspondência De diferente Correspondência Eletrônica De diferentes Países do mundo Então Mas depois Quando chegar A hora do Senhor A hora do Senhor Então Todos me entenderão Como se fosse Uma tradução simultânea Porque eu falarei Para o coração De todos Os habitantes Da terra De todos Os teráquios Então não vai ser Necessária Tradução Vai ser Um fenômeno Porque eles Os meus filhos Os filhos do meu pai Eu falo Meus filhos Porque eu sou O primogênito Ninguém é obrigado A crer Ah Para ninguém pensar Que isso é grande Glória Ser o primogênito Então Para simplificar Eu sou a primeira Ameba Que veio da água Reitero uma vez O primeiro réter Que rastejou O primeiro macaco Que veio sem rabo E o primeiro O primogênito de Deus Adão Ninguém é obrigado a crer Mas esta é a minha realidade Se não me contar Olha Não quero ser É um ônus Até Não é lucro Não é motivo de honra Ser o primogênito Ao contrário Já mostrei isso A dois milagros Ninguém é obrigado a crer Reitero uma vez Eu sinto Eu sei Eu sinto Da dificuldade Que as pessoas têm De compreender De assimilar A minha realidade Até por uma questão Cultural Porque eles foram Seres humanos Muitas vezes De diferentes culturas Enganados Até mesmo Foi suprimida Da doutrina Que eu deixei Parcialmente O que eu falava De reencarnação Parcialmente Porque alguma coisa Eles não conseguiram Quem quiser Poder ler na Bíblia Onde está escrito Que eu disse Que o João Batista Era o Elias Reencarnado Quando eu falei Que Nicodemus Tinha que voltar Renascer Para ver o reino de Deus Ele disse Por acaso Eu já velho Vou retornar Ao ventre da minha mãe Ele disse Que quem não nascer Da água E do Espírito Não pode ver o reino de Deus Ele já era Um indivíduo Com a cabeça cheia De alfarrabes E eu disse Que ele tinha que Renascer Para estar com a cabeça limpa Para ver a luz E ele Eu falei Que quem não nascer Da água E do Espírito No barulho do reino de Deus Porque a água É uma bolsa Que todos nós ficamos Eu fiquei nove meses Tendo uma bolsa Tem notícia E a maioria Ficou nove meses Tendo uma bolsa De água No ventre Da genitor Até sair Por isso que eu falei Que quem não nascer Da água Para deixar bem claro Que era necessário Renascer Do Espírito Porque o Espírito Fica do lado e fora Esperando Para acoplar É bom que saibam Que a reencarnação O renascimento físico Ocorre Por ocasião Que o nascituro Aspira o primeiro Alto de água E vive campo Ah, mas eu vi Falar Eu sei que os fetos Se mexem Dentro da parede Da mãe Então como é que fica isto Se ele não tem espírito Porque ele se mexe Por impulsos Da genitora Ele através do cordão Umbilical Ele se alimenta Da genitora E ele depende Dos impulsos Do estímulo Neuronial Da gestar Eu discuto isso Em qualquer forma No mundo E posso mostrar Sempre Que é assim Porque não há crendice Abomino o crendice É a verdade A verdade Ninguém pode mudar A verdade É eterna Entende? Tenha dito David Dias De Minas Gerais Bom dia Faça o favor De perguntar ao mestre O que ele acha Do rumo Que a situação Na Síria Está tomando hoje Vi vídeos De crianças Sendo massacradas Em um ataque químico A pele delas Caindo do corpo É horrível É lastimado Todos os sábados Quando eu venho aqui Eu lembro de novo Que eu disse Que Aí há quem Pode pensar Mas então Preunir Cristo Que eu digo Quando ouvir Diz falar de guerra Rumores de guerra Reino contra reino Nação contra nação Tempestades Terremotos Inundações Então É apenas o início Do princípio das dores Que eu sempre Enunciando o meu retorno Não é que Por que eu estou aqui Que isso está acontecendo Quero explicar Que isso está acontecendo Justamente Confirmando O que eu disse Quando me perguntaram Do Irland Quando é Qual é Que eles eram Os sinais Da minha morte Eu disse Isso que acabei de dizer Quais são os sinais Quando ouviram Falar de guerra E etc Muito bem Então agora O que eu vejo Através da mídia Mundial Aquelas coisas Que eles não conseguem Ocultar É horrível É muito Mas o que eu vejo Aquelas coisas Que a mídia Não pode mostrar É muito mais horrível Do que isso Que vocês Podem ver A mídia Essas são as coisas Que não deu para ocultar Mas as coisas Que eu vi já E vejo Infelizmente Que estão acontecendo Em toda a dimensão Terrestre São muito mais Terríveis Do que as imagens Que vazam Eu compreendo Perfeitamente Eu tenho consciência Eu compreendo perfeitamente Porque nas últimas décadas Os comunicólogos Os jornalistas Foram treinados Não para informar E sim Como esconder a verdade Eu compreendo perfeitamente Porque se a verdade Viesse Atona Olha Dificilmente Alguém sairia De casa Para trabalhar Dificilmente Alguém teria Ânimo Se a verdade Viesse Integralmente Atona E eu ainda Agradeço ao pai Que é tão bondoso Tão generoso Que faz Cegos Os que não devem ver Surdos Os que não devem falar Mudos Os que não Devem falar Estudos Os que não devem ouvir Falei correto agora? Sim Tá Então eu penso ao pai Agradeço a ele Que é assim Porque se não Os filhos Que tem que ainda Trabalhar Para sobreviver Para cumprir Seus encargos Sociais Não teriam mais Ánimo Essa é a misericórdia De Deus A bondade De Deus Que ele não deixa Que ele permitiu Que os jornalistas Comunicólogos Fossem treinados Nas universidades Aqueles que são Não nem sabem Do que eu vou falar Para maquiar Para incluir Maquiar A verdade sobre mim Incluindo Então tenha medo Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta É do Michel São Paulo Gostaria de perguntar Para mim Se eu quero um aumento De salário A quem devo pedir Para o meu chefe Ou para Deus Primeiro Meu filho Para Deus O Todo-Poderoso Para onde é presente Onde é presente Ele sabe Como está presente Mas pede Aí depois Que tu pedis Para ele Fica um tempo Ele vai te inspirar O tempo Que tu tem que esperar Para que o teu superior Enxergue Que está na hora De reconhecer Teus valores Se tu os tem Já tem detalhe Se tu tens os valores Ele vai te Reconhecer Teus valores E vai te aumentar Nos tempos atuais Em que os talentos Estão sendo Estão disputados Ele vai Porque aí Os talentos Estão sendo disputados Os talentos Os talentos Presta ideia Essa mesma frase Então Nos tempos atuais Se tu pede o pai Porque às vezes O chefe Pode não estar Enxergando direito É capaz De ele até Como oftalmologista Fazer uma alteração Na janela do espírito Para poder te ver E dizer Opa Esse aí É aquele meu colaborador Que merece Ser honrado Entende Mas depois Que o tempo passou Se ele não Quer atender Daí então Tu Ou tu olha bem E revisa A tua cabeça Se tu está De verdade Nesse momento E se estás Mas Então é hora De fazer Um sinal Amarelo Para ele Daí ele vai Perceber Se isso E se tu tiver Convixão É meu filho Porque a segurança É a parte principal Num caso Como este Que não pode Blefar Nesse caso aí Não é como No jogo Do boker Não pode Blefar Se tu blefar Ele pode pagar Para ver Então tu tem Que fazer a coisa Com segurança E a segurança Quem dá É Deus Que é o mesmo Deus Esse criador Supremo Que estou me referindo Que vai te mostrar Inclusive Se tu merece Então vai dar tudo Você pode confiar Que dá certo Pede para ele Ele Que às vezes Ele pode melhorar Um pouco O teu rendimento Quando tu pede para ele Para valorizar melhor Teu trabalho E ser reconhecido Pelo teu chefe Bom, por hoje é isso João Canário De Lisboa Bom dia Henrique Pode falar um pouco Sobre os bebês Ou crianças Que ficam doentes Por exemplo O cancro Está sempre ligado A dívidas Que contraíram Em vidas anteriores Sim Sempre Que mesmo Que contraiam a doença Por exemplo Uma vez me perguntaram Por que Se o câncer É o suicídio Da alma O câncer O que ele falou Cancro Ah, cancro É, mas é o câncer Tá Se o câncer É o suicídio Da alma Me perguntaram Não uma vez Muitas Mas eu sempre respondo A mesma coisa Porque a resposta É uma salva Então como é que Pode Diz Dizem os perguntadores Uma criança De sete meses Oito meses Ou um ano Morrendo de câncer Se ele O suicídio Da alma Que a pessoa Suicida-se Quando vê frustrado Seus planos Seus ideais Qual é o plano Que vê uma criança De um ano Me pergunta Então Os que me indagam Daí eu explico Sim Que o câncer É o suicídio Então o problema É que aquela criança Nasceu Naquela família Do ventre Daquela mulher Que tinha Que tem Que o ambiente Cujo ambiente social É propício Ao desânimo Ao desespero Então Como diz o ditado popular Que a corda arrebenta Sempre na ponta Mais fraca Aquela mulher Que era para morrer De câncer Morre o nascimento Ou o recém-nascido Filho dela Por quê? Porque quando ela Começa a ficar desanimada Triste Infeliz Ela começa a descuidar Dele Que estava acostumada E que se não estava acostumada Estava esperando Ser bem cuidado E aí O neurosistema dele Começa a acender Luzes vermelhas E essas luzes Transportam Para algum órgão Do corpo dele A doença A morte Então Aí Essa pergunta Que foi feita agora Em relação a criança Também tem a ver Com os animais Que também O cachorro Por exemplo Que plano Porque a desesperança Nasde de quem tinha esperança O câncer O suicídio E da alma Então A desesperança Nasde de quem tinha esperança E o cachorro Que esperança Ele tem Se ele não sabe Quanto tempo vai viver O cachorro O gato Por que que ele vai ver Ele ficar com câncer Se ele não sabe Quanto tempo de vida Tem Não tem calendário Não sabe ler calendário Nem olhar Nem saber As horas No relógio Então Como é que ele vai ficar Com o câncer Do cachorro Ou o gato Simples É a mesma resposta Da criança Que quando ele era Muito bem amado Pela dona dele Ou dona dele Muito acariciado Tinha todo aquele mimo E quando a pessoa Começa Desesperar-se Da vida Dos planos Dos anhelos Ela Começa Descuidado A animazinha E daí Começa A sentir Na carne Dele Aquilo que era Para a dona Dele Daí ele mora Por isso que eu Recomendei Algumas vezes Ele fica doente E mora E daí Ela por ignorar Todo esse mecanismo Dessas coisas Ela fica ali Mantendo ele Mantendo Coitadinho Ele poderia Conceder-lhe O conforto Do aflito Consular o aflito Que ele é Concedendo-lhe A eutanasia Já que ele não tem karma Já que o cachorrinho Não tem débito Karmático Então esse é um egoísmo Inconsciente Ou consciente Ele diz Não Vou manter lá Fazendo Botando remédio Padecendo Padecendo ali Só por causa Do egoísmo Não é claro O egoísmo Consciente Ou inconsciente Nem sempre a pessoa Sabe Que é esse o problema Então o certo seria Como eu já Dei várias vezes Acontelei Pessoas Que amam O seu animalzinho Se tu ama O teu animalzinho Tá com a doença Terminada Por que fazer Ele ficar padecendo Padecendo Porque ele não tem Débito karmático Ele está pagando O teu débito A tua fraqueza É claro Que alguém Pode ficar muito Zangado comigo Mas é a verdade E a verdade Tem que ser vinda Então o animalzinho Inclusive Vocês já perceberam Que as vezes Um cachorro Que ama muito O seu dono O cachorro Eu conheci o caso De um cachorro Que tinha uns 15 anos Lembra Daquele ano Na de Curitiba E a hora Que o dono morreu Um mês depois Ele foi também Entendeu? Que ele perdeu A razão de viver Aí ele mora De casa Então esse é um assunto Que um dia Pode ser que eu volte De novo E alguém Para contestar O que eu falo Para eu explicar melhor Por enquanto Eu sei Uma cachorrinha Que até hoje Eu lamento Que ela está cega E a dona dela Na minha ótica Egoística Nem prefere A cachorrinha Cega Do que Dar-lhe Já que está No poder De autorização Para descansar Pobre A cachorrinha Fica esbarando Nas paredes Entende? E eu já disse Para esse O que é de homem Dá a ocasião Dela Da eutanásia Se tu gosta Dela mesmo Então deixa Ela descansar Entende? Bom Esse é um assunto Delicadíssimo Para quem Não raciocina Racionalmente Dentro da lógica Dentro da metafísica Que ignora A metafísica Que ignora As leis naturais As leis divinas Tem um passo Rafael Araújo De Guarulhos Olá Ingrid Uma pergunta Que sempre fiz Foi De onde veio Deus? Sei que você diz Que ele é o único Ser incriável Mas ainda não consegui Chegar em uma resposta Que ficasse mais clara Interessante A primeira vez Que me fizeram Essa pergunta Eu estava indo Devolver Na França Para o aeroporto Charles de Gaulle Para embarcar Para o Brasil Quem me fez Essa pergunta Foi a Gêmea Que Deus Bondoso Seja misericordioso Mas está ainda vivo Há muitos anos Que não o vejo Se desenganou Porque tem a paz O Senhor Onde se vai? Então Ele respondia Que Deus Ele é o único Ser incriável Ninguém precisa Ele sempre existiu Por isso que Ele é o Eterno Então agora Na ótica Dos terráqueos Esse Deus Que criou Todas essas coisas Que os vossos olhos Podem ver E até aquela Que os vossos olhos Não podem ver Se digamos Que acontecesse Como os astrônomos Vêm daqui Não sei quantos Séculos Ou milênios O sol vai Fritar todos Os que vivem Aqui na terra Deus Deus sempre existirá Sempre E não me pergunte Qual é o tipo Por isso que eu digo Que é uma mentira Cabeluda Dizer que Ele se arrependeu De criar os humanos Ele É acima Da vida E da morte Ele é acima Das misérias Das mesquinhez Dos apegos Terrenais Ele é acima E de repente Vamos supor Que você quisesse Hipoteticamente Perguntar Então Ele é o poderoso Mas não pense Que é uma coisa De mágica Ele pode Transmutar Dos cadáveres Dos que morrerem Aqui na terra E fazer Brotar A vida Digamos De uma forma Mais inteligente Para ele Tudo é possível Sim Mas sempre Dentro da racionalidade Entende Sem essa De dizer Que para Deus Tudo é possível Por isso que o filho De Deus Foi pro céu De cada um Isso aí Ele seria Contraditório Se eu tivesse Indicado Deus Pro céu Porque então Ele teria contradito O que ele disse Quando ele disse Tu és pó De o pó De fostumar O pó retornará E não é para agradar Alguém Algum parisão Que seja Que ele vai me mandar De cá Meus pro céu Não Sempre voltarei A mãe interna Eu não Que vos falo Eu sou espírito Eu vou pro pai Mas meu corpo Sempre será devolvido Pra mãe interna Ainda que seja Cremado O pó Vai ser jogado Aqui nos jardins E eu sempre Voltarei Pro meu pai Mas em espírito É em verdade Como aconteceu No resminar Então quer dizer Para deixar bem claro Que para Deus Tudo é possível E que Agora Querer saber Quem criou ele É muito inteligente Muito racional Querer saber Mas a própria inteligência Diz Que etimologicamente O termo Incriado É a resposta Como eu sempre digo Deus é o único Ser incriado Logo Assim como ele é eterno Daqui para frente Daqui trilhões de anos Ele também é eterno Daqui para trás Examinai Estudai o cosmos Vê Com as suposições Dos cientistas Que um dizem Que foi uma explosão Outros dizem Que não foi Que foi Cada um tem uma opinião Diferente Eu considero louvável Que eles conjeturem Que eles pensem Que eles raciocinem Ah sim Assim como também Existem os ETs Que eles raciocinam Alguns dizem Que o ET Vem de Marte Mas só que Evidência Eu quero saber De evidências Não existe evidências Não existe Nenhum cientista Por isso que Eu considero os ateus Inteligentes E inclusive Com mais chance De descobrir Deus Do que os escravos De religiões Que os ateus Justamente Por que eles são ateus Porque eles não tiveram A ocasião De sentir O poder A presença Do Eterno Então quando um ateu Tiver essa ocasião Ele vai Ele não vai mais fazer Nenhuma pergunta Em diante É tão forte Essa decisão Porque eu vivi Como ateu Até 1979 Que aí ele fica Satisfeito E não vai tentar Fanatizar ninguém Também Aí também o ateu Sabe quando ele Descobre Deus Que quem não Descobrir Deus Se descobre Porque Deus Se reverta E quem não Descobrir Não adianta Sem gerar fanatismo Não adianta Querer inculcar Deus Que quando alguém Que quando alguém Tenta inculcar Deus Ele consegue É porque encontrou Uma alma Um ser fraco Que come Qualquer tipo de comida Metafísica Agora quando alguém Ateu ou não ateu Descobre Deus Junto com a descoberta Fica sabendo Junto com a descoberta Que não pode impor Esta revelação A quem quer que seja Note bem Que eu nunca impus Meu Senhor Meu Pai Meu Senhor Deus Eu falo Me pergunto Eu não respondo Mas nunca E eu tenho consciência E digo para os meus discípulos Meus seguidores Seja eles Aqui presentes Ou em outros países Sempre digo Nunca tente Converter ninguém Que parafuso Ferro Essas coisas Ainda dá para converter Pega um Um ferro Um marame Um ferro como este aí Um ferro como este aí Tu pode converter Ele no parafuso É Tu vai lá no tono Coloca uma rosca nele E pega um outro pedaço Para converter em porca E fazer a conexão Isso é possível converter Até ferro Aço Agora converter Um ser inteligente É impossível Então quem Quem diz Eu fui convertido Está confessando Eu fui burro Eu acreditei Numa bobagem Numa balela Me impuseram Um Deusinho Feito pelos homens Eu acreditei Entende? Que converter O ser humano Não pode ser convertido Quando ele é inteligente Queria deixar isso bem claro Todos aqueles Que dizem Eu fui convertido Eu aceitei o obsoleto Claro Claro eu disse o Jesus Mas é obsoleto Pronto Foi convertido Aí sai por aí Com uma vida Debalho de baixo Como se fosse Desodorante Gritando por aí Sangre de Jesus Tem poder Nem sabe o que está falando Nem sabe o que está falando Porque lhe inculcar Se liga a televisão De noite Vai lá ver Tem lá o R Suado Todas as noites Ele está em algum canal E convertendo Aqueles que vêm ali Para ser convertido E eu não quero Converter ninguém Jamais Porque eu amo a liberdade Amo a liberdade A verdade Que são indissociáveis Da lógica E eu ensino meus filhos A viver Que são os filhos De meu pai Genuínos A viver Dentro da verdade Por mais dura Que ela possa parecer Dentro da liberdade Da verdade Por isso que eu falei No Pouco Só que eu tenho dificuldade De gravar o nome Daquela mulher Que foi esquartejada Assassinada Porque ela Diz que era esposa Da verdade Diga de novo O nome dela Deu gravar Ipátia Ipátia Merece ser dita Essa mulher Que ela enfrentou O bispo Sei lá O canalha Que hoje Virou santo Tal de Cirilo Que Sorrateiramente Manoel esquartejado Não era mais A declarar Quem quiser Vai pesquisar E Ipátia Com H Ipátia Com H Ipátia Eu tenho dificuldade Sabe por quê? Porque ela chega muito perto Da empáfia Entende? Então eu tenho dificuldade Não quero jamais Predigar uma pessoa Que tão inspirada E chamar de empáfia Empáfia De Alexandrias Que empáfia não combina Sim de Alexandria Que na verdade Viveu na Grécia Que não dá para confundir Que empáfia É o contrário Do que empáfia Que empáfia Que empáfia É justamente Uma pessoa Que tem uma vida Pela verdade Empáfia É uma pessoa Empafiosa Uma pessoa Que se acha Orgulhosa Essa é empáfia Empáfia Aí não pode ser Empáfia Ok? Vamos adiando Um dia voltamos a falar Estou aqui na casa Do meu pai Para saber Na sala Da casa Do meu pai Onde eu falo Na medida em que ele Me mostra Que eu devo falar Ok? Geraldo Fávero De Cuiabá Bom dia Mestrinho Fazer trabalho De faculdade Ao sábado Seria O mesmo Que trabalhar No sábado? Não Se tu és obrigado Se tu és obrigado Fazer trabalho De faculdade Ao sábado Porque Estabelecer Um tempo Estipular Um tempo Para ti Ele tem que Cumprir Aquele tempo Então Tu não podes Pega o Senhor De manhã cedo Antes de começar o dia Que te ilumine Que te inspire Para tu conseguir Fazer a coisa Com o tempo E também Dentro de ti Prometendo para ele Que o dia Que tu não precisar mais Tu vais guardar O saldo dele Tem Guardar o saldo do Senhor Mas se tu fizer Não fizer O teu trabalho O teu dever de casa No sábado Aí depois Pode dizer Mas então Deus Por que Não Faça a tua parte Que o Senhor Te ajudará Se tu pode fazer No domingo E faz sábado Só Porque no domingo Tem algum lazer Daí sim Está zerado Mas se tu quiser Mas se tu quiser Dedicar Se tens Que fazer no sábado Então O Senhor Sabe tudo Ele vê Que tu precisas Fazer Ele te faz Vitorioso Para depois Poder Ter uma atividade Que consigas O privilégio De guardar O sábado Do Senhor Que um dia Ele explicar Também Por que o sábado Do Senhor Já deve ter Explicar Mas agora Eu vou explicar Todas as perguntas Entendem? E se eu não der Quando eu responder Todas as perguntas Prometo Que no sábado Que vem Começo Respondendo As que ficaram Leandro Mansur Arthur Nogueira De São Paulo Henry Tudo bem? É um prazer Falar com você Bem Tenho muitas Perguntas E curiosidades Desculpa Qualquer coisa Me perdoe Se o primeiro Paulo É falso Por que em atos O Senhor Jesus O chamou? Como? Se o primeiro Paulo É falso Por que em atos O Senhor Jesus O chamou? Conforme Tu pode ver Que no tempo Que eu me chamava Jesus Está lá escrito É verdade Está lá escrito Para que ele parasse De perseguir Os meus filhos Eu já tinha Desencarnado Falei assim Por que me persegue? Porque ele perseguia Meus filhos Então tinha que dar Uma freada Nele Que aconteceu Logo a seguir Entende? Se quiser ver melhor Lá Nesse texto aí Em que pese Em que pese Que eu também Disse Que Paulo Deixei também Claro isso Que era um vaso Que iria ser usado Sim Ele foi usado Que ele que divulgou A minha existência A dois milagres Ele que foi o maior divulgador Igual que hoje Os maiores divulgadores Da minha presença Na terra São os seguidores dele Por incrível que pareça De novo Deus escrevendo Mesmo que por linhas tortas Mas escrevendo direito Porque os homens Entortaram as linhas Os que mais me divulgam Aqui na terra Por incrível que pareça São os seguidores dele Por que? E não divulgam O que eu sou Cristo E sim Nas mídias E daí com isso Os meus filhos Escutam E vão dizer Será que o Senhor Cristo É tudo isso Que estão falando Vou conferir Vem acesso A minha página E vem as minhas Trezentos e poucos Perguntores E diz Olha só E depois Até se esqueceram Quem dizem Me come a pátria É claro Que não Virem falar isso agora Porque eles podem Mudar de tática Mas eles vão Continuar assim Porque quem Impulsiona ele É o Supremo Criador É o Supremo Criador Que os impulsiona A falar Que eu estou Aqui na terra Dizendo Que é claro Não dizem Que eu estou Aqui na terra Que eu sou Cristo Sim Olha onde é Que se viu Esse sistema Só para você Para a informação De vocês Talvez Alguém pode pensar Assim Poxa Mas o menino Cristo Só para você Terem uma ideia Do que Como Deus escreve Direito Mesmo que Por linhas tortas Esses anos Eu informei Umas jornalistas Que tiveram Aqui fazendo Um documentário Sobre mim Para Béneto Então eu lhes informei Mandei minha assessoria Informar Que lá na Sibéria Tinha o Rasputin Que também Se diz Cristo Então eu informei Eles foram Agradecer E foram lá Entrevistar ele E eu Gosto que apareçam Outros de si Dizendo Cristo Porque sim Os meus adversários Vão fazer a comparação E vão estimular Aos meus filhos Fazer a comparação Já que a grande mídia A esposa Está proibida De me divulgar Então assim Me divulgam Dessa maneira Assim Sabe meus filhos Então eu peguei Avisei Foram lá Entrevistar Ele Viram que ele não fala Coisíssima nenhuma Fica lá Quando começam a fazer Mais pra mim Eles se escondam na floresta Está certo ele Quem não tem o que falar Não fala abobrinha E daí Me perguntavam aqui E eu respondi Mandei colocar Inclusive na net Quem ele era Expliquei que ele é O Messias Sim Ele é o Messias Mas era o Messias Do César Russo Ele era o Messias Da Cesarina O Rasputin O Gregor Rasputin Eu mandei botar a foto dele Do lado do Gregor Rasputin Todo mundo percebeu Que é o mesmo Então pronto Inclusive considera É uma grande prova Da reencarnação A presença dele Na terra Aí eu mandei Vigar Meus filhos Colocar lá Está lá Para quem quiser ver Como é que está lá Não está escrito Rasputin É O que ele fala Sobre o Sergente Isso Uma coisa assim Quem quiser pode achar O Cuco já avisou Eu tenho alguma coisa mais Faz um outro Pronto Pronto Célia Durand Osasco São Paulo Bom dia Senhor Ingrid O que acontecerá Com os países Que não permitiram Sua entrada Na sua longa caminhada Na terra Eu não vejo nada Nenhuma sanção Porque ninguém consegue Me proibir De entrar no país Ninguém tem poder Para isso Então vou culpar o Paraguai Para me manter Cativo sete dias Na prisão Política Não Ninguém tem poder Para me proibir De entrar no país Ou de circular Ou de ir e vir Se alguém Tem poder Para fazer isso Não é dele E sim que Deus Meu pai Deu esse poder Nos sete dias Que eu curti A prisão De Strócer No Paraguai Onde eu tive a ocasião De estudar sociologia Com cobaias vivas Eu tive mais um programa Que até amanhã Eu era ativo Estava começando A deslumbrar A espiritualidade Tive mais uma prova De que Tem alguém Muito superior A todos os Habitantes da Terra Que é quem Rege Quem decide É quem Derece Se quiser De entrar Estrela Não é? Se não existe Inventar Pronto Então preste atenção Que ninguém Pode me proibir Entende? Então eu também Não vou Sabe por que Que ninguém pode Proibir-me Porque também Não vou a lugar Nenhum Por minha conta Numa só noite Eu fui preso Detido Três vezes Em Paris Numa única noite Pensem um pouco nisso Como é que pode Três vezes Numa mesma noite Por que eu fui Detido a segunda vez Porque se eu tivesse Ficado no cárcere Não ia a segunda vez E por que a terceira E quando está falando O povo lá No Arco do Triunfo Vieram lá Vieram lá Com todo aquele Aparato Me deter Pare um pouco E pense Ninguém tem poder Para me deter Se alguém tem É porque Deus Deu Eu já falei isso Há dois mil anos Quando Pilatos Diz assim Fala Defenda-te Não vês que eu posso Te crucificar Ou te libertar Eu lhe disse Nenhum poder teria Se não te fosse Dado no alto A única frase Que eu disse Por que eu ia me defender Se eu sabia Que meu pai Me havia entregado A mão dele Se eu sabia Que tinha que se cumprir Tudo que estava Escrito de mim Então logo Ninguém tem poder Para me deter Para me proibir Para Não Porque eu Não existo Eu que vos falo Sou filho de Deus O primordial de Deus Que vivo aqui Só para cumprir A vontade Do meu pai E mais uma vez Digo diante de todos vós Que não quero viver Um segundo Aqui na terra Um segundo Não quero viver aqui Se não Só para cumprir A vontade do meu pai Um segundo Não quero viver Todo mundo tem Projeto de vida Aqui, não é? Todo mundo quer Não, claro Querem isso Querem fazer aquilo Seres humanos É normal Mas eu não Eu não tenho Projeto de vida Sei que sou Obrigado A continuar A cumprir Minha missão Sei que está escrito No Apocalipse Capítulo 1 Versículo 14 Que eu terei os cabelos brancos Da cor da neve Quando a humanidade toda Estará bebendo Sei que todo olho Beberá E sei como Será através da neve Claro Todo olho Beberá Até uns 30 anos atrás Foi um absurdo isso Mas agora já compreenderam Os que têm Céreo para raciocinar Ou seja Raciocinante Que caminho Ereto Que através da neve Que todo olho Beberá sim Assim como também Irei Sobre as nuvens Em cima Mas não peladão Não no Como pensam os evangelhos Que eu tenho Vivoando Nas aeronaves Que meu pai Inspirou os engenheiros A construir No século Que eu reencarnei Olha bem A mídia Nasceu No século Que eu reencarnei E também As aeronaves Para se cumprir O que eu disse Que todo olho Beberá E que Eu vivia Sobre as nuvens Quando eu vou Até para São Paulo Aqui pertinho Eu desço lá E verá Em um metro de altura Passa pelas nuvens E desço lá No aeroporto de Congonha E às vezes Lá no Guarulhos Também Da decisão De quem me convidou Que eu também não E uma vez Até em Campinas Desci Mas sempre Eu digo Estava sobrando nuvens E os evangélicos Os fariseus Contemporâneos Querem que eu venha Voando uma avião Sabe como Faz de conta Que eu fui Para o céu De carne Eu não sabia Faz de conta E daí então Eu teria ido nu Porque minhas vestes Foram sorteadas Entre os soldados romanos Conforme nos conta a Bíblia Daí eu estaria nu Durante dois mil anos Lá em cima Congelado Porque lá em cima Temperatura Confina 273 graus Céus negativos E agora Voltaria nu Luzão lá de cima Sobre as nuvens Claro Durante dois mil anos Criaria umas asinhas Para poder voar E vinha para cá Luzão Peladão Será que as autoridades Não iam empreender assim? Eu fui tantas vezes preso Sem estar nu Imagina se eu viesse nuvens Eu estou lançando Estas coisas assim Irônicas Para que os seres raciocinados Pensem É verdade Olha só Que eu conheço Médicos Advogados Pessoas estudadas Que acreditam Despertai-vos meus filhos Conscientizai-vos Que as leis do Pai São perfeitas e eternas Agora eu lembro uma vez mais Que todos os sábados Estarei aqui E que os filhos de Deus Que gostam de me questionar De me ouvir Sem fazer proselitismo Sem convencer ninguém Nem converter ninguém Mas podem sim De forma Inteligente Diplomática Informar as pessoas Que querem bem Que também podem beber Na mesma fonte Podem me questionar Sobre qualquer assunto E eu estarei aqui Na graça do Senhor Meu Pai Para responder as perguntas Que me são enviadas Durante a semana Envia as perguntas Como é que é? Em cristo na web É o regimento.com Pronto Essa é a parte Que não me conserve Então pronto Mas eu vou dizer Daí Hoje mesmo Eu vejo Que tem pessoas Que vieram aí Através de Que ficaram sabendo Agora Que não sabiam Eu falo isso Porque tem muita gente Que não sabe Que estou aqui No sábado ao vivo E que queriam saber Que precisavam Poder uma pergunta E eu estou aqui Para responder E lembrando sempre Na luz do meu Pai Senhor Deus Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Unicamente Em distribuir-se Desigualmente Na medida Na medida Em que se Desigual Os filhos Eu pedi ao Pai A bênção A os integrantes A os integrantes A contrair Os bem-méritos Mas também A os que estão chegando A os chegantes Que porventura Quiserem participar Do Senhor Da bênção Do Senhor Que necessitam Por algum motivo Da bênção Que todos Têm motivo Desigual Então coloca A mãos assim Eu peço ao Pai Que Ele vos abençoe Ó Pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do Universo Dás culminância Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe Teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E toda glória E toda glória O Pai Que o Pai Seja com todos Pessoal Só lembrando Que as perguntas Que não foram respondidas Hoje Serão respondidas Sábado que vem Logo do início Do programa Então Uma excelente semana A todos E até sábado